Boa tarde a ti, boa tarde Inês, vamos fazer a televisão do jogo de sábado às 20h contra o Damaias Ginásio e a primeira pergunta é sobre o fato de que somos líderes do campeonato de forma isolada. Como é que se sente a equipa neste momento e como é que tem sido a evolução da equipa? Eu penso que a equipa está num momento de confiança, a tabela assim o diz, e acho que acima de tudo tem a ver com o trabalho durante a semana. Apesar de termos começado a época, há meio gás, com algumas lesões, acho que agora estamos a voltar ao dito normal e a equipa está confiante. Trabalhamos para isso e os resultados dizem isso e queremos continuar a trabalhar para ganhar. Concordo com o que a Nati disse, estamos num processo, aliás esta fase é um processo onde estamos a consolidar a nossa identidade. Acho que está a correr bem até agora pelos resultados e a continuar a trabalhar. E no próximo sábado, às 20h, deslocamos à Amadora, à Reguara, para jogar com o Damaias Ginásio, o penúltimo classificado do campeonato. Como é que a equipa encara este tipo de jogo? Temos pouco conhecimento da equipa, até porque não vivemos na equipa a jogar, mas não interessa ser o penúltimo classificado. Entramos todos os jogos para vencer, mas uma vez digo, nós trabalhamos a outra semana para isso, preparamos da melhor forma. Às vezes corre bem, às vezes menos bem, mas tentamos preparar para tudo. E vamos nos encararar este jogo como se fosse controlado ao segundo lugar, ao terceiro ou ao primeiro, neste caso somos nós, mas é sempre da melhor forma. Primeiro? Está subido? Está subido, sim. E para terminar, amanhã vamos chegar a conhecer o nosso adversário, da primeira eliminatória da Taça de Portugal. Que campanha a equipa pode fazer na Prova Rinho? Ainda está um bocadinho tímida, não é? É, porque hoje estou um bocadinho tímida. Eu acho que estes jogos da Taça de Portugal nós tentamos chegar o mais longe possível, mas sabemos que não podemos falhar. E são jogos que têm de ser trabalhados no limite e o objetivo da equipa e do clube é chegarmos o mais longe possível. Jogo a jogo, sabemos que não podemos falhar e isso é a trabalhar. E se calhar só neste tipo de jogos, a iluminar, não há grande diferença. Porque é só uma equipa, a nossa equipa apesar de levar a ter 4 vitórias no empate, se tiver um dia não, não terá a oportunidade de dar a volta. E isso também é uma opção para a nossa equipa, ser uma equipa jovem ou não? Eu acho que não. Eu acho que qualquer atleta gosta de jogar estes jogos. E tal como disseste, nestes jogos nós se calhar fazemos o impossível. Fazemos os possíveis e impossíveis para ganhar o jogo. Por isso acho que não é por aí, mas realmente não é porque estamos em primeiro lugar que vai ditar que nós vamos ganhar o jogo. Por isso, isso é relativo. Inês? É o melhor. A taça é sempre o melhor. Eu adoro jogar a taça e acho que as meninas também estão motivadas. Independente da equipa, como se calhar, vamos fazer o nosso melhor. Acho que até agora a equipa técnica tem montado uma boa estratégia. Acho que vai acontecer assim, vamos trabalhar durante a semana. Portanto, tem tudo para dar certo. Obrigado a ti. Obrigado, Inês. E vou sair para sábado. Obrigada. Obrigada.